Vereador de Catanduva na região de Rio Preto é apontado como líder de organização criminosa que fraudava licitações. O esquema foi desmantelado após uma operação realizada hoje pelo GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de Piracicaba na região de Campinas. O prejuízo aos cofres públicos chega a 8 milhões de reais. A operação Arquivos Deslizantes recebeu esse nome porque as fraudes aconteciam na licitação de aquelas estruturas utilizadas em prefeituras e câmaras municipais por arquivamento de documentos. Segundo as investigações do Ministério Público, pelo menos 70 licitações foram fraudadas desde 2009, com prejuízo de 8 milhões de reais aos cofres públicos. O vereador Daniel Pereira de Lima, do PR de Catanduva, é apontado como líder desse esquema. Segundo o MP, Daniel, por ter fácil acesso à Câmara de Vereadores, já que é vereador atualmente e já foi presidente da casa, tem acesso fácil justamente a conseguir fazer essas fraudes, especialmente em câmaras municipais. As licitações que eram fraudadas não apenas aconteciam em casas do legislativo, mas também em prefeituras. Pelo menos 15 empresas funcionavam em uma espécie de consórcio. Todas elas tinham pelo menos um sócio em comum. E aí, elas se uniam nas licitações e uma delas era tendenciada a ganhar a licitação. As investigações começaram em 2015 e agora terminam nessas prisões. Ao todo, 50 mandados de busca e apreensão e 22 de prisão foram cumpridos aqui no estado de São Paulo, também no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais. Nós tentamos contato com o vereador Daniel Pereira de Lima, mas ninguém no gabinete foi autorizado a passar um telefone celular, qualquer forma de contato para que conseguíssemos ter uma posição sobre toda essa história. De Campinas, Felipe Pereira para o SBT Interior, 2ª edição. O presidente da Câmara Municipal de Catanduva, Aristides Jacinto Bruschi, disse que por enquanto nenhuma medida vai ser tomada pela casa em relação ao vereador, alvo da operação do GAECO. Ele afirmou ainda que vai aguardar uma notificação da Justiça para só então o plenário decidir se cabe ou não uma punição política ou administrativa para Daniel Palmeira de Lima.